Olá, Jai Gurudeva, Hare Krishna a todos, estamos no Sábio Diálogos, eu sou o Jai Vindavana e este outro que está do meu lado é o Prito, eu estou em Curitiba e agora, nesse momento, ele está em São Paulo, como está aí, Prito? Olá, Jai, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que todos os ouvintes também estejam bem, nesse início desse projeto do Sábio Diálogos, e Jai, já que a gente está iniciando esse novo projeto, gostaria de relatar um pouquinho da minha história com você, se você me permite. Claro! Bem, para quem não conhece, o Jai Vindavana, ele virou monge, Hare Krishna, quando ele era uma criança ainda, ele tinha seus 13, 14 anos, foi quando teve essa grande mudança na vida dele. E desde que ele veio para o movimento Hare Krishna, desde o início da sua trajetória, ele sempre foi muito apegado, ele sempre gostava muito de ler, ele leu muitos livros. Eu lembro que quando eu era criança, ele tinha, assim, uns livros, umas traduções, umas apostilas de puranas, que ninguém no Brasil lia, mas ele já estava sempre atrás desse conhecimento. E hoje, Jai, já passou aí, sei lá, no mínimo 28 anos, que eu lembro dessa imagem sua, em Curitiba, lendo essas apostilas. O que você pode dizer? O que isso mudou na sua vida, como ser humano e também como uma pessoa que pratica o caminho da espiritualidade? Então, obrigado pela pergunta, foi uma pergunta muito boa. Eu acredito no seguinte, tá, talvez você não me conheça, então, eu, realmente, eu tenho esse lado, assim, monástico. Atualmente, eu sou formado em Letras, pela Universidade Federal do Paraná, e sempre tive esse lado de leitura. Porque eu sempre acho que nós temos que aprender, sempre, sempre. Eu falo para os alunos, atualmente, você tem que sair da escola aprendendo um pouquinho, alguma coisa que mude a sua vida. Então, você não precisa saber muito, mas alguma coisa você tem que saber. E eu sempre fui muito curioso. Então, recentemente, até o Dira, fui lá na chácara, e ele viu o livro do Curioso, e viu outras coisas também. Então, ele sabe que eu gosto muito, assim, de entender o mundo, conhecer, até mesmo não para ficar colocando uma verdade para as pessoas, mas uma verdade para mim mesmo. Então, o que acontece? Eu acredito que quanto mais conhecimento nós temos, mais podemos ser felizes. Então, quanto mais eu acredito nisso. Agora, me defina o que é felicidade. Vamos começar pegando o Jai. Então, felicidade. A felicidade, acredito que... A felicidade real é quando você não tem ansiedade. Quando você está ansioso, sempre desejando alguma coisa, então, você está sempre sofrendo, infeliz. Uma coisa que eu sempre olhei para Deus, eu falo assim, não precisa tirar o objeto da minha frente, a roupa, aquela loja. Deixa eu mudar a minha consciência. E já que é assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero ver, quero ver. Então, Prito, você nasceu dentro do movimento Hare Krishna, você conhece. Você, desde criança, você sempre tocou mridanga, você sempre teve aulas, você sempre estava associado com pessoas, assim, que estavam falando sobre espiritualidade. Você viu muitas coisas boas, viu muita coisa ruim, porque realmente nesse mundo acontece muita coisa ruim. Atualmente, toda essa sua caminhada, como você se sente depois de ter vivido? E você acha que sua vida... Uma segunda pergunta. E você acha que sua vida é muito diferente de uma pessoa que não teve essa mesma caminhada de você? Me sinto privilegiado, Jay. Essa é a minha resposta. Sabe que quando a gente teve um dos momentos mais difíceis, assim, da nossa vida, tanto da minha quanto da sua, foi quando o Rama partiu desse mundo, nosso irmão. Eu lembro que teve um dia que a mãe ligou, assim, para mim, e ela estava triste, assim, no telefone, e ela começou a falar, assim, para mim, você me perdoa por ter sido uma mãe ruim? Eu pensei, assim, comigo, e falei assim, tá bom, mãe, você está falando que você é uma mãe ruim. Me defina o que é uma péssima mãe. Você, desde o começo da minha vida, você me deu Krishna. Desde o começo da minha vida, você me deu as escrituras védicas. Desde o começo da minha vida, você me deu uma alimentação vegetariana. Onde que está a maldade nisso? Onde está a péssima mãe que você foi? Então, na verdade, eu me sinto privilegiado, Jay. É uma questão, assim, de você falar, assim, qual que é a sua grande satisfação nesse mundo? É o privilégio. Por quê? Porque depois de muitos anos, hoje, com 33 anos de idade, a gente consegue olhar e falar assim, a gente consegue exatamente começar a extrair aqueles pontos que eu escutava, principalmente, quando as pessoas davam aulas. Estavam dando uma aula do Bhagavad Gita e falavam assim, ah, o devoto tem que ser um paramarrão, ele tem que tirar o néctar de onde não existe, ele tem que tirar coisas boas. Então, é assim que eu me vejo. Se eu posso falar, se eu gostaria que tivesse sido diferente, detalhes. Talvez detalhes, entende? Detalhes. Ter conseguido unir aspectos mais na família que a gente não conseguiu. Que a gente conseguiu unir muito mais, por exemplo, até minha comunicação com você ou com o nosso outro irmão, com o Jira, depois que 50% foi embora. Então, imagina se a gente estivesse fazendo agora essa live aqui, eu, você, a mãe, o Rama e o Jira juntos. Não seria legal, né? Mas, por outro lado, talvez, eu acho que se a gente não tivesse passado por todas as experiências, tanto boas quanto ruins, a gente não teria essa capacidade de conseguir sentar frente a frente um com o outro e falar assim, tá, aqui eu fiz a coisa certa, aqui eu fiz a coisa errada. E o que eu ia perguntar também, você, na verdade, pessoal, não esquece de curtir o canal, hein? Bom, acontece o seguinte, você teve a ideia você teve a ideia também de fazer esses sábios diálogos. Por que que você teve essa ideia? Quer dizer, o mundo tá procurando justamente... Eu vou ter que crescer seu ego agora, Jair. Eu vou ter que colocar seu ego lá em cima. Porque, eu vou ser bem sincero, por que que eu tive essa ideia dos sábios diálogos? Porque esse meu irmão que vocês estão vendo aqui ao lado, o Jair Vendávano, ele sempre foi uma fonte de inspiração pra mim. Ele sempre foi uma fonte de inspiração. E o Jair, ele é uma pessoa muito inteligente. E, às vezes, eu vejo pessoas fazendo trabalhos, ou falando coisas, ou dando aulas, ou ensinando sobre algumas questões, e eu fico pensando assim, pelo amor de Deus, cara, o cara só fala... Desculpa a palavra, tá? Só fala bosta. Só fala nada com nada. E aí, eu lembro do meu irmão, que sempre, desde criança, ele dava aulas incríveis, ele tinha muito conhecimento, e tem muito conhecimento. E eu ficava pensando assim comigo, eu falava, pô, por que que o cara, ele tem que estar mais ativo, ele tem que estar? Então, uma grande inspiração, pra mim, foi essa questão de, também, trazer você mais pro público. Eu tô a público, eu tô constantemente, viajando o mundo, dando palestras, dando cursos, atendendo, fazendo o meu trabalho. Então, mas eu queria também inspirar você a soltar, né, como que é, o gigante acordou, o gigante despertou, então eu queria ajudar você também a iniciar isso. Pois eu sei da sua capacidade, sei o quanto de conhecimento você tem. Porque, às vezes, até as pessoas falam assim pra mim, nossa, hoje você deu uma palestra muito boa. Aí o padre pensa, e fala assim, poxa, só repetir que meu irmão me ensinou quando eu tinha 13 anos. Mas nesse ponto mesmo, puder. Tá, mas agora entra outra questão. Porque, quando você começou a ideia do Sábio Diálogos, nós começamos já a conversar sobre isso, já faz mais de, quase dois meses, né? Mais ou menos. Então, só que acontece que você falou assim, ah, vamos começar no dia 14 de fevereiro. Por que essa data? Puxa vida. Eu acho que foi uma bênção a gente não ter começado essa data. eu não sei se ia aguentar psicologicamente. Porque essa data, ela é a data que é onde a nossa mãe falece, né? Ela vai embora desse mundo no dia 14 de fevereiro de 2020. E, então, isso ajuda muito também a gente a refletir, a pensar e raciocinar sobre as coisas boas que minha mãe trouxe na vida. Então, naturalmente, isso ajuda esse trabalho também. Mais pela questão da mãe em si. Então, eu queria comentar com vocês que foi, não vou dar muitos detalhes, até mesmo por questão de tempo, mas aconteceu que eu e minha mãe sempre tivemos desejo de ir para a Índia. eu tive a oportunidade de ir para a Índia várias vezes, esse outro vive na Índia, diferente, né? Eu vou para a Índia e ele vive lá. São dois verbos diferentes. E aconteceu que nós planejamos assim, vamos levar a mãe para a Índia. Então, ele fez de tudo para ver a passagem, ver visto, etc. e eu, o único dever que eu tinha é de acompanhar ela, cuidar dela, etc. Então, aí logo, ela em vida não chegou na Índia, resumindo, bastante. Depois, se ele quiser entrar nos detalhes, e eu tive mais ou menos um mês cuidando da minha mãe, assim, e sinceramente, assim, isso mudou muito minha forma de pensar, porque a mãe, ela, 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 ela sempre foi um pouco, assim, intransigente, ela foi mãe, ela sempre foi mamãe, né? Então, de certa forma, o fato de cuidar dela, e eu tive que ser, praticamente, o, alguém, assim, como o pai, cuidando, dando banho, nessa parte final da vida dela, foi uma coisa, assim, que mudou muito o meu pensamento, né? Então, é por isso que nós começamos no dia 14. Então, Flito, vamos, 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 mudando de assunto, mudando de assunto, um pouquinho? Mas, mas sabe que essa questão da mãe também não tem ido para a gente, foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Porque tem uma história que aconteceu, Jai, que foi uma coisa muito doida. Não sei se eu já contei para você essa história, mas a mãe, ela falece no dia 14, e depois de 11 dias, tem a cerimônia de Pinda, que é o, até mesmo a gente pode deixar, talvez, aqui um link, que você pode clicar e ver no canal do Jai Vandana, tem esse, esse, esse vídeo onde a gente faz essa cerimônia para ela na Índia. Então, no dia que ela realmente, ela falece, a, ela vem partindo esse mundo, tal, e, eu estava na Índia, né? E um amigo meu, amigo, né? Cikrishna, amigo, ele levou as cinzas da mãe do Brasil para a Índia. E eu tinha que ir até o aeroporto de Delhi para buscar essas cinzas, exatamente no décimo dia, no dia seguinte, seria a cerimônia dela, de colocar as cinzas dela no Yamun. E aconteceu uma coisa muito louca, assim, porque eu, eu, agendei o táxi, falei, expliquei para o taxista, você vai me levar até Delhi, chega até Delhi, eu vou esperar essa pessoa vir, ele vai trazer essa caixa para mim, e a gente pega e volta. E eu não tinha contado para ninguém, Jai, não tinha contado para ninguém, 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 que eu estava indo buscar, eu estava indo a Delhi buscar as cinzas da minha mãe. Estou no táxi, estou a caminho de Delhi, e nisso eram umas duas da manhã, ou três da manhã, era de madrugada, eu estava meio dormindo e acordado, não que era uma coisa de viagem de madrugada, da distância de brindar na Delhi, três horas, e aí, nesse caminho, nesse trajeto, a minha esposa, ela me liga, e ela estava na Rússia, e ela estava me ligando, na Rússia seria em torno de quatro horas da manhã, e quando ela me liga, Jai, ela me liga e fala assim, você está onde? Eu falei, estou no táxi, indo para onde? Eu falei, estou indo para Delhi, agora, e o que você vai fazer em Delhi? Eu falei, por que você está perguntando? Ela falou, não, desculpa, eu não expliquei o que aconteceu, é que eu acabei de ter um sonho com a tua mãe, e no meu sonho, ela apareceu para mim, e ela estava no Keshigata, e eu estava andando pelo Keshigata, e eu encontrava com a tua mãe lá, e eu falava assim, oi, você, você é a mãe do Prito, você é a mãe do meu futuro esposo, na época, a mãe não chegando, não chegaram a te conhecer, e também é, de questão de idioma, eu acho que elas nunca conversaram, assim, acho que no máximo, não se olharam, e nisso, a minha esposa, ela fala assim para a minha mãe, e fala assim, o que você está fazendo aqui no Keshigata? Você partiu. E a mãe, ela fala para ela, ela fala assim, na verdade, eu não parti ainda, amanhã o Prito vai chegar aqui, com as minhas cinzas, e ele vai colocar no Rio Yamuna, e a partir do momento que ele colocar no Rio Yamuna, eu vou poder ir embora. E aí, a Samit me liga, nesse momento, minha esposa, ela me liga, contando isso, Jai, e quando ela me conta, eu paro e fico assim, eu falei para ela, ela falou, eu falei, exatamente isso que está acontecendo, eu estou indo agora, em Delhi, buscar a cinza do meu pai, porque amanhã, vai ser a cerimônia, da minha mãe, desculpa, eu falei meu pai? Falo pai. Nossa, eu puxei essa, hein? Amanhã, eu vou estar me jogando a cinza da minha mãe, no Rio Yamuna, vou ter a cerimônia, e, e é isso, né? E a questão é a sincronizidade, então, por exemplo, às vezes, a gente pode falar assim, a mãe não foi em vida índia, mas, tenho certeza absoluta, que realmente ela estava lá, e durante a cerimônia, uma coisa muito engraçada que aconteceu, que durante a cerimônia que a gente estava fazendo com a mãe, vários cachorros começaram a aparecer, vários, vários, e começaram a ficar em volta da cerimônia, então, estava acontecendo o Iáguia, estava acontecendo tudo, e ficou assim, seis cachorros próximos, olhando, né? E aí, quando terminou, quando eu coloquei as cinzas da mãe, eles foram embora. Foi outra coisa que aconteceu também, foi muito esquisita, assim, eles apareceram, ficaram, durante todo o período, até ter uma foto famosa, que eu estou colocando a cinza, e você vê o cachorro, parar um dos cachorros, com a patinha, assim, olhando, com aquela cara de curiosidade, então, bem, era isso, né? Mas, essa que era a ideia, também, do dia 14, né? Um dos propósitos do dia 14, era exatamente isso, era ser uma homenagem a ela, a questão da vida dela, a questão do trabalho dela, com o caminho espiritual, a questão da devoção dela, a Cristina, a forma como ela, educou e criou, criou os filhos, é isso, né? Por isso que, acho que, se sabe, já algo acontece. Então, para você, que não conheceu a minha mãe, onde minha mãe morava, acontecia que, crescia a Tula-se, às vezes, sabe aquele, sabe onde, é um local que tem cimento, etc? Às vezes, tinha um rachadinho, e acontecia que, as Tula-se começavam a crescer ali, então, ela sempre teve muita Tula-se, eu, infelizmente, eu não tenho essa sorte, assim, para cuidar de Tula-se, talvez porque moro no sul, etc, moro no apartamento, já tentei algumas vezes, e ainda não tive essa oportunidade, engraçado que a Tula-se brotava, você ia comentar alguma coisa? E, para quem não conhece, Tula-se, ela é uma plantinha sagrada, na Índia, que ela é, ela é conhecida como Vishnu Bhakti Pratidevi, né? Ela é a devota mais querida do Sr. Vishnu, do Sr. Krishna. E é dito que, que Tula-se, ela só se manifesta onde Bhakti é manifestado, então, onde tem amor por Deus, ela, ela nasce, e ela nasce, assim, de locais, assim, que você não pode nem imaginar, né? Por exemplo, agora, recentemente, uma amiga minha, que mora em Dubai, ela mora de frente para a praia de Dubai, Jai, e, uma das praias, né? E Tula-se, Bebe, começou a nascer na areia, na areia, da praia, na casa dela. E ela começou, ela pensou assim, falou assim, nossa, mas isso é complicado, porque Tula-se, Dubai, 50 graus, tá crescendo, e tá crescendo muito, assim, ela mandou vídeos para mim, fotos, o que é isso, né? Tula-se ela nasce realmente onde tem Bhakti, né? Então, se a pessoa tem um pouquinho de devoção a Deus, nasce. E não nasce Tula-se na sua casa, Jai? O que que tá acontecendo, hein? Cadê sua Bhakti? Não tenho muita Bhakti. Não tenho muita Bhakti? Não tenho muita Bhakti. Tô tentando, tô no processo. Então, uma coisa que eu acredito, que é importante, pra poder manter a Bhakti, então, que no caso, minha mãe, ela sempre fazia, ela sempre mantinha os cronogramas dela diários, que nós vamos chamar de, por exemplo, de adorar as deidades, ela tinha as deidades pessoais, todo dia, ela fazia um banho, ela fazia, ela ficava cantando japa, 20 voltas, 30, quanto que ela podia, ela não andava muito, por questão de saúde, né? A questão de saúde, não deixava muito ela ficar andando. Então, é interessante que, eu tenho alguns áudios ainda, que ela ficava lendo o Bhagavad Gita. E a questão é, você conhece o Bhagavad Gita? Você que tá assistindo, sabe o que é o Bhagavad Gita? Qual que é a importância desse livro? Então, logicamente, aqui no Sábios Diálogos, nós vamos comentar muito sobre isso. Então, talvez a gente pode deixar pra outro momento, explicar bem o que é o Bhagavad Gita, mas se você quiser dar uma pincelada sobre o Bhagavad Gita, etc., pra o pessoal poder entender o que é o Sábios Diálogos e qual que é a nossa proposta. Jai, Bhagavad Gita, Sadhana, Tulasi, todos esses nomes são palavras que são originárias do sânscrito também, né? Eu tenho uma pergunta pra você. Como que a gente pode facilitar pro nosso ouvinte essa questão desses nomes indianos, hindus, védicos, que a gente vai estar constantemente falando, e muitas vezes a gente nem traduz pela questão dessa espontaneidade e também a, vamos dizer assim, essa facilidade que a gente tem com conhecimento, então a gente acaba até esquecendo. Como que a gente pode facilitar isso? Então, pra você que está assistindo, um segredo do sucesso. O segredo é leitura. Na verdade, eu acredito que tem três coisas que ajudam uma pessoa a absorver o conhecimento. Uma delas é a leitura. Se você lê, uma parte do cérebro começa a absorver o conhecimento. Mas se você ouve também de fontes fidedignas, você ouve de pessoas falando sobre o assunto, você acaba aprendendo. tem histórias que eu aprendi, ouvi uma vez só e eu decorei a história. Então, tem outras que eu precisei ler umas dez vezes que não decorei. Mas eu acredito que, pra você que está começando, esses nomes, essa questão que parece que nós estamos falando sobre hinduísmo, já aviso que hinduísmo não existe. A palavra hindu que nós vamos tratar sobre esse assunto. Hinduísmo não existe. Na verdade, essa palavra hinduísmo foi uma coisa que foi criada e era uma questão geográfica. E depois de geográfica, eles começaram a usar de uma forma religiosa. Mas eu digo pra você, no hinduísmo, você encontra pessoas que são antropófagos, você encontra pessoas que passam cinzas no corpo, você encontra pessoas que não falam nada, usam uma máscara. E tudo isso, aqui no ocidente, nós chamamos de hinduísmo, mas será que colocar tudo isso nesse balaio, é tudo isso é hinduísmo? No caso do vaishnavismo, por exemplo, temos o vaishnavismo do sul, que é o vaishnavismo, desculpa as palavras, vamos dizer, vishnuitas, pessoas que adoram o Senhor Supremo, pessoas que adoram o Senhor Supremo, então são chamados de vaishnavas ou, tecnicamente, nos dicionários, podemos chamar de vishnuitas, pessoas que adoram o Senhor Vishnu, e Vishnu quer dizer Senhor Supremo. Então, a leitura e você ouvir de fontes fidedignas, e a terceira é você procurar. Então, logicamente, que nós estamos aqui para que você aprenda um pouquinho mais, esse é o objetivo dos sabios diálogos, que você possa aprender sobre diferentes assuntos e numa conversa espontânea, à vontade. Fala, Prito. Uma coisa que eu quero também deixar importante, tá? O que o Jay está falando agora não significa que também seja a minha forma de pensamento, tá bom? Isso é uma coisa bem importante, né? Não, isso é muito importante, porque, na verdade, pessoal, vocês vão ver que tem muitas histórias, por exemplo, que algumas pessoas pensam de uma forma X e outra pessoa de uma forma Y, mas independente se é X ou Y, faz parte do mesmo contexto matemático, né? Então, por exemplo, ele, ele, o, ele tem uma visão, eu tenho outra visão, mas nós estamos aqui justamente para poder colocar essas visões e tentar ter um acordo. É, tem uma verdade, é assim, quando a gente fala sobre as escrituras médicas, o primeiro ponto que eu vejo que é muito difícil ter uma verdade absoluta, muito difícil. E quanto mais tem, vamos dizer assim, essa dificuldade nessa, nessa, nessa verdade absoluta, Jai, automaticamente isso acabou criando algumas certas limitações. Então, é importante que tenha essa combinação entre os nossos polos, pois isso traz um, vamos dizer assim, um meio termo. E esse meio termo, ele é um meio termo que é necessário também para o crescimento espiritual. Se você fala que o crescimento espiritual, ele depende do quê? De chastras, do sadhana, das escrituras védicas, da prática diária, do amor a Deus, tudo isso é um conjunto do mesmo, da mesma fonte. E essa fonte, ela é ilimitada. É descrito que as atividades de Krishna, elas são imaculadas. E também elas são infinitas, elas nunca têm fim. E são constantes, como as ondas do oceano. Então, me tenta imaginar o quão pequenininho a gente é comparado com essa magnitude e esse crescimento, essa coisa tão grande que é a cultura védica em si. Então, o que a gente está falando, só para ilustrar para você que está conhecendo, uma vez, a Shwatthama, no final da Batalha de Gursheta... O que é a Shwatthama? A Shwatthama, ele era filho de Donachari. Existe um livro chamado Mahabharata. O Mahabharata é o grande épico da Índia. Assim como nós temos aqui no Ocidente a Ilíada, a Odisseia, que são considerados textos épicos, na Índia também existe o Mahabharata. Dentro do Mahabharata, nós vamos encontrar a história de cinco irmãos que trabalhavam juntos e aconteceu que eles tinham que proteger um povo. Então, Krishna, a própria verdade absoluta, o Ser Supremo, ele veio, apareceu como um ser humano e deu... Ele pegou e falou assim, vocês precisam cuidar de uma população. Então, eles se envolveram numa guerra, mas não que eles precisassem daquela guerra, mas aconteceu que ele fez isso para que as pessoas pudessem ter um mundo mais pacífico. Então, aconteceu que uma das pessoas que estava do outro lado, que era Ashwatama, Ashwatama, ele era muito vingativo, porque o pai dele morreu e ele resolveu matar os cinco filhos dos pândalas. Quando ele matou os cinco filhos dos pândalas e depois tentou matar o último primogênito, que era Parikshiti, aconteceu que Arjuna pegou ele, então, Draupadi falou assim, vamos soltá-lo. E Bhima falou, não, vamos matá-lo. E Draupadi falou, vamos soltá-lo. E Bhima falou, vamos matá-lo. O que Arjuna tinha que fazer? Então, dentro da mesma, devotos puros, às vezes, eles têm uma dicotomia de pensamento. Então, aqui, tanto eu quanto o Prito, nós não vamos concordar sempre. Não pense assim, ah, vocês estão fazendo porque vocês são irmãos, vocês vão concordar sempre, etc. Não, não, nem sempre nós concordamos. Nem pode também, né, Jay? Nem pode. Nem pode. Nem pode. Por exemplo, nós estamos planejando fazer uma coisa legal para vocês sobre Astrologia Védica. E nesse ponto de sobre Astrologia, eu vou ser, provavelmente, eu vou ser do contra para poder até exemplificar, para que ele possa, ele possa pegar e discorrer sobre algum assunto. Então, é justamente para que você tire suas dúvidas aí e depois você tire suas próprias conclusões. Que você possa aprender e você faça assim, poxa, existe esse lado, existe esse. Então, você vai decidir qual lado você quer ou o caminho do meio. Tá legal. Tamo junto. Tamo junto. Bem, essa proposta, uma das propostas do Sábio Diálogo, outra das propostas também é vindo com essa questão de desenvolver cursos, palestras, seminários, voltados a questões védicas também. Então, por exemplo, como decodificar o Bhagavad Gita, decodificar o Shirmado Bhagavatam, que são escrituras védicas, como entender a questão das diferenças entre as tradições, como o hinduísmo mesmo, ele tem tantas ramificações, por que que só a minha ramificação está certa e a outra do vizinho está errada? É uma questão que a gente tem que estar constantemente lembrando. Por exemplo, Jai, isso eu pergunto para você. Você fala assim, tem muitos Bhagavad Gitas no mundo, muitos, se eu não me engano, desde que eu sou criança, eu escuto que há mais de 400 traduções do Bhagavad Gita. Eu já ouvi 600. 600? Nossa Senhora. É. Então, tem mais de 600 traduções do Bhagavad Gita. Mas eu escutava muito assim que só essa é fidedigna, só essa que é fidedigna. O que você pensa sobre isso, Jai? Bem, isso é bem interessante, né? profundo. Eu acredito que tem que ter uma... Tudo tem que vir... Vamos supor, vamos falar do ponto de vista de graduação. Você que está... Não sei se você está fazendo uma graduação, você está fazendo um mestrado, então você... Tudo que você falar, tudo que você escrever, precisa estar respaldado por outras pessoas que já pesquisaram sobre o assunto. Né? Tem muitas pessoas, simplesmente... Eu poderia simplesmente ser médico lendo um livro de medicina ou poderia... Eu poderia ir lá e aprender com os professores. Então, tem muitas pessoas que gostam de... Gostam do Bhagavad Gita, acham interessante, um diálogo incrível, mas eles, às vezes, falta neles um respaldo de outros pensamentos anteriores, de outros professores. Então, o Bhagavad Gita, quando... Se você quiser algum conhecimento fidedigno, é importante que você participe, que você entre em contato com pessoas que estão realmente vivendo aquilo. Por exemplo, uma vez eu fui entrevistado pela Regina Popovic, lá no SBT. Né? Então, agora... Quanto ano foi? Ah, nem vou contar. Eu estou com 18 anos agora. Então, nem vou contar. Então, acontece que a Regina Popovic, ela fez uma pergunta lá para um dos monges que estava comigo, e aconteceu que ele ficou meio decepcionado com a pergunta e falou assim, você não pesquisou sobre nós para poder fazer a pergunta? Né? Então, isso é uma questão básica. É importante você... Se você quiser ter algum conhecimento, você tem que buscar realmente alguém que está vivendo aquilo, vivenciando. Não adianta você fazer uma entrevista com alguém da rua, o que você acha sobre um ismo qualquer? O que você acha sobre o ismo? Uma pessoa... Ah, eu acho isso, isso, isso. Mas uma pessoa que está vivenciando, praticando, etc., é outra coisa. Por exemplo, o Prieto, ele tem feito palestras. Tem muitas palestras aqui no Instagram que você... Ele está falando... Você vê que ele está vivenciando todo dia. Quando você faz um mapa astrológico, por exemplo, eu que já vi ele fazendo um mapa astrológico, ele conversa com a pessoa e fala assim, poxa, você tem que evitar de se intoxicar, isso está prejudicando sua mente. Tem algumas pessoas que podem estar atrapalhando na sua vida do ponto de vista espiritual. Você tem que procurar pessoas que possam te ajudar, etc. Então, ele faz essa reflexão. Você percebe que ele está vivenciando essa prática. Então, alguém buscar uma pessoa... Tem várias pessoas no mundo que têm opinião. Muitas pessoas. Mas, às vezes, a pessoa tem a opinião e, assim que terminou, ela vai no bar e começa a beber, começa a fazer outras coisas, etc. Então, é importante que a pessoa procure realmente um mestre. Ela procure alguém que esteja vivenciando. O que você pensa sobre isso? Sabe uma coisa que me vem na mente assim, Jay? Que, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de escutar uns badges de um grupo chamado Agrawal. E o Agrawal, ele cantava um estilo de Biden que eu gostava muito. E aí, uma vez, eu fui fazer uma pesquisa sobre ele, que é um grande cantor indiano que cantava umas melodias muito bonitas. E eu descobri que sempre depois do show, ele saia para tomar vinho. E aquilo gerou uma coisa dentro de mim que eu falava assim, poxa, mas se uma pessoa ele quer dar algo e ao mesmo tempo ele tem um certo condicionamento, ele significa que ele tem uma limitação com ele e com a mente dele. E se ele tem essa limitação com ele e com a mente dele, o que faz com que isso seja o que ele está dando seja realmente válido para mim? Só que aí, depois, com o passar dos anos, eu comecei a descobrir e comecei a ver na Índia, por exemplo, coisas assim que a gente fala assim, poxa, mas isso desafia muito a mente. Por exemplo, tem histórias na Índia de gurus que ele queria ver como que o discípulo estava rendido ao que o guru estava ensinando. Aí o guru estava andando assim com o discípulo e tinha um cachorro morto no chão. Aí o guru ele olha assim para aquele cachorro e fala assim, coma. Aí o discípulo olha e fala assim, ah, credo, que nojo, meu Deus, como eu vou fazer isso? e ele não segue a palavra do guru. Aí a pessoa que está atrás do guru, que é um outro discípulo, ele pega e vai até o cachorro e começa a comer o cachorro. E quando ele vê, o cachorro tem um gosto de ambrito, tem um gosto de néctar. e ele está recebendo exatamente, ele está conseguindo ter acesso, vamos dizer, aquele gosto superior porque ele ouviu a ordem do guru, ouviu a ordem do mestre espiritual. Então, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade dentro do meu caminho espiritual é conseguir entender essas diferenças. Porque, por exemplo, muitas vezes eu acredito que o que é certo é aquilo que está dentro daquele conceito, de você falar que é aquele conceito. Ah, aquele devoto perfeito, aquela pessoa perfeita, aquela característica perfeita. Mas, muitas vezes, o imperfeito ele também tem um aspecto que te protege. Vou dar um outro exemplo para você, Jay. Um exemplo não tão nojento. Mas, uma vez, sua provopada, ele gostava muito de ir a Varshana e lá em Varshana ele gostava de se encontrar com um baba chamado Ramana das Babadi. E Ramana das Babadi, ele morava dentro de uma caverna e ninguém tinha acesso a ele. E provopada tinha acesso a ele. Então, uma vez, provopada, ele levou consigo todos os seus discípulos brancos. Então, foi Etchutananda, Brahmananda, Kirtanananda, entre outros, Gargamuni. Eu escutei essa história diretamente de Gargamuni, um discípulo de provopada que estava lá no dia. E aí, ele contou que provopada ele entrou nessa caverna para conversar com o Ramana das Babadi. E ele ficou lá das dez da manhã às dez da noite. E tudo que você conseguiu ouvir de longe era gargalhada. O provopada ria, 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 ria. E ele passou o dia inteiro lá dentro. Quando o provopada ele sai, estão todos os discípulos sentados do lado de fora esperando e o provopada sai super feliz, super alegre, assim, radiante. E o provopada olha para os discípulos e fala Tchaló, let's go. E aí, todo mundo vem, entra no carro e estão voltando para a Vendávona. E nisso, todo mundo ficou intrigado com o provopada e o provopada estava super radiante. E aí, ele pegou e falou assim para... Uma pessoa perguntou para o provopada falou, provopada, como que foi seu encontro com o baba? Nossa, foi incrível o meu encontro com ele. A gente conversou. Ele me relembrou muitas coisas lindas sobre Shemata e Radarani. Ele me falou muitas coisas, muitas realizações pessoais deles. E os discípulos de provopada ficaram olhando para o provopada e falaram assim, poxa, mas por que que você nos previniu? você não nos deixou ter o acesso dele? Por que que você bloqueou o nosso acesso a ele? Aí, ele falou assim, escuta só, esse baba, ele mora nessa caverna há muitos anos. E ele é tão rendido a Shemata que até mesmo quando ele está com fome, ela cria uma forma de mandar alimentos para ele. Eu mesmo estava lá dentro e eu comi uma marra praçada que veio do templo que ela enviou para ele. E ele está 24 horas por dia absorto nos nomes de Shemata Ele está constantemente só pensando em Krishna e Shemata porém, ele, todo momento, ele está fumando o Bindi, que é um cigarro indiano e ele não para de fumar. E se vocês tivessem tido a associação dele e teriam visto essa questão dele fumar, vocês iam julgar ele. Então, para proteger vocês de não cometer nenhuma ofensa a um devoto puro, eu preferiria que vocês não tivessem o Darshan dele. E aí? Então, você vê que muitas vezes a gente cria uma metodologia, uma questão na nossa mente de como as coisas têm que acontecer dentro do nosso caminho espiritual, mas muitas vezes a gente não vê também o que está correndo por de fora. Por exemplo, nessa história do guru com o discípulo, que ele fala come o cachorro e o discípulo não come, ele, de uma certa forma, ele foi contra a ordem do guru, ele foi contra a ordem do mestre espiritual. De outra forma, a outra pessoa conseguiu absorver aquela ordem e conseguiu entrar dentro de um néctar que muitas vezes a gente vai duvidar devido aos nossos bloqueios com a mente, porque a mente é limitada, a mente é obstinada, a mente é insaciável, a mente julga da mesma forma nessa história com o preocupado. Os discípulos de preocupado falam assim, olha, vocês não vão poder ter a associação dele porque vocês vão julgar ele porque ele fuma. E se vocês criticarem ele, Shirmatiradarani vai ficar brava com vocês. E aí, Jay, o que você acha disso? Lembro de uma história. Conta. Como sempre, né? Eu lembro de histórias. Fala que a gente te escuta, Jay. Então, sobre um tema anterior que nós estávamos conversando, que, vou resumir a história, que dependendo quem conta, vai contar é menino ou menina, então, depende. Tinha uma mãe que tinha uma filha que ela não podia comer açúcar e aconteceu que ela foi para os Himalaias, passou por escadaria, passou por montanhas, subiu, desceu, etc., chegando à frente do mestre e perguntou, mestre, você poderia falar com a minha filha para parar de comer açúcar? E o mestre falou, volte daqui a um mês. Aí, depois de um mês, ela voltou e falou assim, poxa vida, ele não falou nada, mas vou ter que voltar daqui a um mês, né? Foi difícil. Um mês depois, ela voltou e aconteceu que, aí ela falou, lembra de mim? Eu tinha pedido para que você, você, falasse para a minha filha parar de comer açúcar e o mestre pegou e falou assim para a menina, pare de comer açúcar. Ué, passou um mês, você não poderia ter dito no mês passado, teve que passar tanta dificuldade para chegar até aqui. Aí, aí aconteceu que o mestre, o mestre falou assim, primeiro, eu tinha que parar de comer açúcar para depois falar para a tua filha parar de comer açúcar. Então, acontece que o exemplo é muito importante. Então, o mestre, para quem não conhece, tem um, tem um, tem um, tem um, mestre do passado que ele viveu na época de Chaitanya Mahaprabhu chamado Iropa Goswami. Iropa Goswami, ele tem um livro, ele escreveu em folhas de bananeira chamado Pandashamrita. Então, a questão é, o que é o mestre? E ele responde. Ele fala, Aí você fala assim, não estou entendendo nada, explica. Ele fala assim, que o mestre é aquele que, ele tem controle nas palavras. E ele fala, e os órgãos genitais? Ele tem controle. Do estômago e dos órgãos genitais. Isso, estômago e órgãos genitais. Essa pessoa é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. É uma pessoa que tem o autocontrole. Então, eu acredito assim, que temos que, primeiro, pesquisar quem é o mestre. Temos que pesquisar, temos que entrar, assim, em contato, estudar, se aproximar de pessoas que já tiveram o mesmo processo. Porque, porque no mundo, então, deixando claro para você que está assistindo, tem vários gurus, vários, vários mestres, mas nem todos são mestres. Então, primeira coisa, você tem que pesquisar se ele é fidedigno. a partir do momento que é fidedigno, aí eu entro no ponto que você falou. Realmente, tem que seguir o que o mestre fala. Tem que seguir. Nesse verso mesmo de Irupa Goswami, ele termina falando serva apimam pretivikshashisha. Ele fala que uma pessoa que tem o controle é capaz de instruir. Claro, para o padre, ele traduz como ter discípulos, mas, na verdade, shisha significa uma instrução verbal. a palavra shishia. Essas duas condições, ela é uma instrução verbal. E o guru, ele pode ensinar através do exemplo, ele pode ensinar através das palavras, ele pode ensinar através do olhar, ele pode ensinar através das ações, como ele também pode ensinar através de um aspecto neutro. Por isso que, por exemplo, no Shirmado Bhagavatam, no décimo primeiro canto do Shirmado Bhagavatam, Krishna, ele fala para a Uda, que o guru, ele é aquela pessoa que tem a minha natureza, a minha qualidade. Então, quando ele fala que o guru, ele tem a minha natureza, a minha qualidade, isso também pode ser bem divergente. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente, eu participei de um evento que foi a inauguração do templo de Ayodhya em Ayodhya, no templo de Rama, que foi um momento histórico para a Índia. Foi uma coisa assim, vamos dizer assim, foi uma questão assim de... Tem uma parte histórica desse evento e tem uma parte também, vamos dizer assim, de vitória, pelo hinduísmo, pelo vajnavismo, por Shriram, que é uma encarnação de Deus, ter vindo na Terra e não ter um templo em sua homenagem. E lá, Jai, tinha, é assim, tinha dois públicos, vamos dizer assim, tinha dois públicos lá. Tinha um público que era gurus, saduas, vajnavas, mestres, mentores espirituais. E existia um outro público que era pessoas muito ricas, milionárias, atores de Hollywood, de Bollywood, desculpa, atores, atrizes. Eu lembro que, assim, eu estava perto de Gurudi indo tomar o Darshan e na nossa frente estava a terceira mulher mais rica da Índia. Então, assim, tinham os dois públicos ali espremidos, né, para poder ter o Darshan de Shriram pela primeira vez, de Ramalala, criança de Ramalala. E eu vi muitos gurus lá, muitos. Quando eu falo que eu vi muitos gurus, no mínimo, no ambiente, deveria ter 5 mil gurus lá presente. E esses gurus, cada um deles tem um tipo de realização diferente com Krishna. Cada um tem uma forma de se expressar com Krishna. Por exemplo, nesse mesmo verso, ah, vachovigam, manasakrudavigam, né, de Rupa Goswami, é um verso polêmico. Porque ele fala que o guru, ele tem esse padrão. Mas esse padrão também pode ser conectado com a visão que ele tem sobre o guru. E se a gente for puxar a visão dele como do que ele tem sobre o guru, e a gente vê o guru dele, que é Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele tem dois lados. Ele tem aquele lado que é a suprema personalidade de Deus encarnada na Terra, como ele também tem um lado que você pode falar que é uma pessoa, um epilético. Uma pessoa com epilepsia, uma pessoa que tem uma natureza diferente, algumas pessoas podem chamar ele de maluco, de louco. E isso eu estou falando dentro da Índia mesmo, tá? Pessoas dentro da Índia têm essa visão do guru de Rupa Goswami. Então, o que é o guru perfeito? Por exemplo, nesse evento mesmo lá em Ayodhya, eu vi diversos tipos de mestres. tem um guru atualmente na Índia que, bem, como a gente está num podcast família, eu posso falar, o nome dele é Bageshwaradama. Bageshwaradama, ele tem 28 anos de idade e ele se tornou uma das maiores referências atualmente hoje na Índia. Eu vi ele lá. O que que ele faz? Ele senta assim num local que está lotado de discípulos, lotado de pessoas, ele senta nesse local e aí ele fala assim, ó, na vigésima terceira fileira tem uma pessoa lá que está com uma camisa azul, o nome dele é Jayvindavana. Jayvindavana, vem até aqui. Aí você levanta e vai até ele. Isso assim, no meio de um milhão de pessoas. Aí você senta assim no chão, ele pega um papel e vai escrevendo. Ele vai escrevendo. Vai escrevendo tudo. Aí ele olha pra você e fala assim, então, Jayvindavana, vamos começar aqui. Primeiro, você tem que tomar mais cuidado com seus rins, tá? Segunda questão, o seu relacionamento com o prito. Terceira questão são as questões com a sua mãe. Aí ele fala, ele realmente, ele expõe você. E ele fala assim, e a solução do seu problema é você fazer isso aqui e ele dá o remédio. Pode voltar pro seu lugar. Como que é isso? Entende? E aí ele tem essa natureza e de um certo lado ele tem o seu jato privado, vati ou vegano, será que se aplica? Ele tem a sua alimentação privilegiada, ele tem os seus hotéis cinco estrelas, mas ele tá fazendo um trabalho na Índia que ele tá ajudando milhares de pessoas a se render a Rama, a se render a Hanuman, a cantar os nomes de Xerirama. E aí? O que você me fala? Então, eu não conheço ele nesse caso, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, um exemplo que eu sempre ouvi. Não adianta você você lê o livro de medicina que você não vai se graduar como médico. Você precisa de professores que estão registrados, que estão praticando, etc. Então, como por exemplo, nesse caso, vamos supor, pode ser qualquer caso, eu posso dizer aqui da igreja do lado aqui que tem às vezes tem um pastor, posso estar falando de outras coisas. Então, tem muitas pessoas que ficam criando, inspira muitas pessoas, por exemplo, aqui na internet você vai encontrar centenas de pessoas falando bem sobre um assunto, falando bem sobre outro, etc. São os coach, né? O coach virtual, né? O coach virtual. Tem resposta a todos os seus problemas, mas vão embora no meu corcinha 97. Exatamente, mas, então, eu acho que é importante a pessoa ver se ele está vivenciando isso de verdade, né? Quer dizer, pelo seu exemplo, então, quer dizer que realmente ele está inspirando várias pessoas, isso é ótimo, eu acredito que isso seja ótimo, mas a questão é também simplesmente não salvar somente, inspirar simplesmente a pessoa nesse plano, mas realmente tirar a pessoa desse plano. então, quer dizer, a pessoa pode pegar e sair desse plano se realmente o mestre ele está, ele realmente ele faz a sua vida diferente, como eu falei da entrevista, né? Não adianta pegar e entrevistar qualquer pessoa. Esse aqui foi um grande ponto, assim, porque, por exemplo, eu sei que vai dar muito pano para o manga esse nosso primeiro episódio, então já curta, compartilhe e compareça nas próximas lives também, mas esse é um ponto, assim, que eu tenho pensado muito, porque, por exemplo, muitos anos da minha vida, Jai, eu escutei assim, esse sistema, o sistema perfeito, essa forma perfeita, essa maneira perfeita, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, e eu te falo uma coisa, eu consegui achar muita perfeição na imperfeição, exatamente onde tem um aspecto que a gente fala assim, é imperfeito, eu consegui encontrar perfeição. E pingala? Pingala. A prostituta? Isso, do 12º canto do Barton, que ela estava vendo diferentes situações e tirando um bom exemplo de cada coisa que ela via? É, mas isso é por causa, na verdade, não foi ela, na verdade, ela é um dos exemplos, na verdade, essa história é com Data Treya. Data Treya. É a história de Data Treya, que ele vê os 27 gurus, então ele dá o exemplo, por exemplo, da abelha, dá o exemplo do rio, dá o exemplo de pingala. Pingala também. É um dos exemplos, que é um dos exemplos que ele dá. Sim. E, bem, eu acho, será que a gente pode falar, então, em que cada um tem o caminho que merece? Geroma tem sido um aspecto tenso aqui, Geroma, uma coisa tensa. Então, porque se a gente pensar assim, que cada um tem o que merece, né? Então, tem vários exemplos de pessoas que mereciam muito mais e ganharam muito menos, pessoas que ganhavam muito e não queriam tanto, Então, depende caso a caso, né? Depende caso a caso, mas uma coisa que eu vejo, Jay, que no caminho da espiritual, não sei, por favor, me prove que eu estou errado, mas eu consegui, a questão que eu vejo é que não existe mais certo e errado. Vou dar um outro exemplo para você. Meu gurudi, Paramahansa Vishwananda. Ele, ele é uma pessoa que ele é completamente, vamos dizer assim, diferente, ao mesmo tempo especial. ele não segue um padrão de cores, ele não segue um estilo, ele não segue regras, mas ele está inspirando milhares de pessoas em volta do mundo a cantar os nomes de Deus. Ele consegue manifestar um amor a Deus dentro do coração da pessoa que muitas vezes aquela pessoa, e muitas vezes a gente vê gurus que seguem ali a linha com muita rigidez, com muito fanatismo, com muita pressão dentro de si, mas que chega um ponto que a pessoa perde o gosto, perde o interesse. Então, minha pergunta é, para a gente terminar essa live de hoje, o que está certo e o que está errado? Existe o certo e o errado? Se a gente for olhar esse ponto de vista desses versos de Rupa Goswami que você menciona? Então, eu acredito que o certo e o errado é só a Krishna que pode dizer, né? Porque, então, por isso que eu acredito que nós temos que sempre ter o Bhagavad Gita assim como o livro de cabeceira. Porque, porque, nada melhor falar sobre o mundo, sobre quem criou o mundo, quem criou o mundo pode falar melhor sobre como, etc, como deve ser. Então, eu acredito que não existe um caminho. Um caminho. Cada pessoa vai seguir de uma forma diferente, né? Mas, se a pessoa ela pegar e entender Krishna e colocar Krishna na sua vida, lendo o Bhagavad Gita, lendo os versos, né? Lembrar que Krishna falou assim, o verso que a mãe falava, né? Ela sempre fala, eu sou o criador do mundo espiritual, atuais e materiais, tudo emana de mim. Tudo emana de mim. E os sábios, me adoram, eu sou a inteligência. Então, eu acredito que temos que, se a gente quer entender o mundo e como sair dele, temos que conversar com a pessoa que criou esse mundo. A pessoa que, então, a melhor coisa é nós falarmos sobre entendermos o Bhagavad Gita, entendermos outras literaturas, o Shumad Bhagavatam, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, eu concordo com o seu ponto de vista, Jai, e concordo também com esse projeto do Sábios Diálogos, porque eu acho que a gente vai conseguir trazer um aspecto de fazer os seres humanos pensar de uma forma diferente. você sabe que a minha maior frustração dentro do movimento Hare Krishna, vamos falar aqui, que muitas vezes eu sentia que eu não podia pensar. E isso é uma coisa que me doía, porque eu falo assim, olha, você não pode pensar, você não pode pensar, é como ele é. Sabe quando foi a primeira vez que eu tive, assim, só para terminar, quando eu tive um insight, assim, que mexeu comigo e foi forte, foi quando eu vi o Will Smith segurando um Bhagavad Gita e ele falou assim, esse livro mudou a minha vida. E aí, era um Bhagavad Gita de Paramahansa e Yogananda. Aquilo, assim, para mim, foi feliz, fiquei feliz, porque ele demonstrou uma felicidade que o Bhagavad Gita de Yogananda, mas ao mesmo tempo, naquela época, eu fiquei frustrado, porque eu falei assim, por que ele não está segurando como ele é? As it is. E aí, por muitos anos, eu ficava com esse julgamento e eu não conseguia enxergar a coisa boa que tinha. E, claro, graças às bênçãos de Somivishmananda na minha vida, hoje eu consigo enxergar isso de uma forma completamente diferente. E é isso também uma das ideias dos sábios diálogos. Por isso que eu te chamei aqui para a gente entrar nessa rota de colisão e trazer essas ideias e ajudar também a comunidade Vaishnava, a comunidade hindu, a comunidade cristã, muçulmana e islâmica, a comunidade que seja a conhecer mais sobre o caminho da espiritualidade e conhecer mais também sobre o nosso trabalho aqui nesse mundo. E não ter uma mente limitante. O que você acha? você que está assistindo não pense que, na verdade, você tem que vestir assim como ele citou, Vishwananda. Então, a visão, por exemplo, do meu guru é que não tem que colocar uma roupa indiana, mas temos que mudar a consciência. Temos que ser, você tem que ter uma consciência que você mude o jeito de pensar. Então, não é uma roupa indiana que vai fazer uma música indiana, mas é fazer todo tipo de música para Krishna, para Deus, todo tipo de roupa você pode usar para Deus, tudo você pode utilizar. Então, eu acredito que vamos ter muita conversa. Vamos ter muita conversa. eu queria comentar com vocês que estão assistindo é muito importante para o nosso canal, se você está assistindo, que você curta, que você comente, que você, caso você, é, compartilhe, compartilhe, que nós vamos conversar sobre muitas outras coisas. Caso você queira ajudar de alguma forma com o nosso canal, tem aqui um 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 care code que você pode pegar e contribuir quanto você quiser, um 50 centavos, é sempre bem-vindo. Penta grande, é penta grande, fala 50 mil reais. Se alguém quiser se alguém quiser doar mil reais aqui, é muito bem-vindo. Prometo para vocês que não iremos gastar com besteira, sempre vai ser canalizado para Krishna. E acontece que queremos que você também deixe perguntas, deixe comentários. por exemplo, o Peter comentou sobre alguma coisa assim, lá, sobre o começo dele, comenta sobre isso. Ah, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Aí ele comentou assim sobre o fato de eu fazer leitura, etc. O que você pensa sobre isso? Nós queremos muito ouvir vocês. Uma das coisas que eu também queria deixar aqui, que 100% do valor vindo desse podcast, ele vai estar sendo indignado a um projeto que meu irmão, o Jair Vindar, ele tem em Curitiba, que é de construir um templo védico. Então, o espaço já tem, as deidades já tem, roupa já tem, tudo já tem, mas ainda falta a estrutura física. Então, quem quiser compartilhar com esse templo védico é muito bem-vindo. Eu sei que ele não vai querer falar porque ele é uma pessoa tímida, mas eu falo por ele. Tá bom? E também, por favor, não esqueça de seguir o nosso Instagram, a Sábios Diálogos, no Insta. E qualquer dúvida, hoje foi o primeiro episódio, então vai ter muitos erros e consertos durante a nossa trajetória, principalmente na questão de som, audiovisual. A gente está estudando e tentando fazer o nosso melhor. Queria também deixar o nosso agradecimento ao Dira Krishna, que está por detrás das câmeras aqui, mandando mensagem para a gente e coordenando tudo. E gostaria de deixar o agradecimento também às pessoas que colaboraram muito para que esse projeto acontecesse. Nepotismo total aqui. Nepotismo total. Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou, colaborou e está colaborando para que esse canal aconteça e tenho certeza que vai ter assuntos incríveis. mas eu tenho uma tendência de estar constantemente viajando. Então, esse próximo mês de março eu estou aqui no Brasil, mas em abril eu vou estar no Japão, Bali e na China. Em maio eu vou para a Rússia, em junho eu vou para a Alemanha, Itália, Bélgica, e agosto eu volto para a Alemanha, depois eu volto para a Índia, e vou para os Estados Unidos em outubro novamente. Então, minha vida ela é bem, então não é sempre que vai ter o mesmo cenário, não é sempre que vai ter o mesmo background, nem sempre eu vou estar viajando com o microfone, às vezes eu acho que eu vou estar usando só um fone de ouvido, então, mas o interessante é o conteúdo em si, né? E em breve também queremos lançar esse podcast no Spotify, no podcast, no iTunes, no Deezer, para que vocês possam ouvir também no rádio, no caminho de trabalho, da maneira como for, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, não esqueça de deixar suas perguntas que todas serão respondidas no próximo episódio. A maioria, pelo menos. A maioria, pelo menos, é Jai. Jai Grudeva. Muito obrigado a todos. Jai Grudeva. 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 Jai Grudeva.